Vamos pensar no que fazem as funções. Depois, vamos debruçar-nos sobre o conceito de inversa de uma função. Comecemos com uma função muito simples. Suponhamos que temos f de x igual a 2x mais 4. Se calcularmos f de 2, será igual a 2 vezes 2 mais 4, que é 4 mais 4, ou seja, 8. Podemos calcular f de 3. Que é 2 vezes 3 mais 4, que é igual a 10. Certo? 6 mais 4, sim. Agora pensemos num sentido um pouco mais abstrato. Há um conjunto de números que podemos introduzir nesta função. Acredito que já conheçam esse conceito. É o domínio. O conjunto de todos os números que podemos introduzir na função. É o domínio. Nesse domínio, temos o 2 aqui. Aqui, o 3 aqui. Podemos introduzir qualquer número real nesta função. O domínio desta função pode ser o conjunto de todos os números reais. Mas vamos considerar um conjunto mais restrito, só para ajudar a visualizar. Ao aplicar a função, vejamos o que significa calcular f de 2. Estamos a introduzir o número 2 e a função vai produzir o número 8. Vamos representar aqui o conjunto de todos os valores que a função pode assumir. Vamos chamar-lhe contradomínio. Há maneiras mais formais de abordar isto. E de borçar-me-ei de uma forma mais rigorosa sobre isso mais à frente. Mas isto é o conjunto dos valores que a função pode assumir. Se pegarmos no 2 do domínio e introduzirmos na função, ela produzirá um 8. Vou fazer essa ligação. Vamos do 2 até ao 8. E é a função que faz essa correspondência. A função é que estabelece essa aplicação. É ela que aplica o 2 em 8. Isto é igual a f de 2. O mesmo acontece aqui. Se começarmos com 3, a função associa 3 ao 10. Cria uma associação. A função faz o 3 corresponder a 10. Isto levanta uma questão interessante. Haverá alguma forma de voltar do 8 para o 2? Ou do 10 para o 3? Será que existe uma outra função, a que podemos chamar inversa de f, que nos permita fazer o percurso contrário? Haverá uma outra função que nos permita ir do 10 para o 3? Vamos chamar-lhe inversa de f. E usamos esta notação. Vai levar-nos de volta do 10 para o 3. Será possível fazer isso? Essa mesma função inversa de f, se lhe introduzirmos o 8, conseguirá levar-nos para o 2. Será que a inversa de f, se for aplicada ao 8, nos leva para o 2? Isto parece tudo muito abstrato e difícil. Mas já vão ver que é muito fácil determinar a função inversa de f. Depois de o fazermos, o que estou a dizer ficará muito mais claro. A função leva-nos do 2 para o 8 e a sua inversa traz-nos de volta do 8 para o 2. Para nos debruçarmos sobre isso, vamos definir y como sendo igual a f de x. y é igual a f de x, que é igual a 2x mais 4. Então, podemos dizer que y é igual a 2x mais 4. Esta é a nossa função. Quando introduzimos um x, ela produz um y. Mas agora queremos fazer ao contrário. Queremos introduzir um y e obter um x. Para isso, temos de determinar x como função de y. Resolvemos em ordem a x. Vamos fazer isso. Subtraímos 4 ambos os lados da equação. Vou usar outra cor. Se subtrairmos 4 ambos os lados da equação, dá y menos 4 igual a 2x. Dividimos agora ambos os lados da equação por 2 e dá y sobre 2 menos 2. 4 dividido por 2 é 2. É igual a x. Ok. Se quisermos representar assim, basta trocar os lados. Fica x igual a 1 meio de y, que é o mesmo que y sobre 2 menos 2. E temos aqui uma função de y que produz um x. Era exatamente isso que queríamos. Criamos uma função que fizesse corresponder a cada y um x. Podemos dizer que isto é igual a... Vou usar a mesma cor. Isto é igual a inversa de f como função de y. Vou escrever isto de uma forma mais clara. Inversa de f em função de y. O contradomínio passou a ser o domínio da inversa. Inversa de f em função de y é igual a 1 meio de y menos 2. Começamos com a função original, y igual a 2x mais 4. E aqui definimos y como função de x. Depois usamos um pouco de álgebra e resolvemos em ordem y. E dissemos que isso era a inversa como função de y, que é o que temos aqui. Depois, podemos substituir y por qualquer letra. A, B, X. Tanto faz. Podemos mesmo trocar o nome de y para x. Se introduzirmos um x na função, dá inversa de f de x é igual a 1 meio de x menos 2. Basta resolver em ordem a x e depois mudar o y para x, se quiserem ver desta forma. É a forma mais simples de abordar isto. Quero chamar a atenção para o que acontece quando representamos graficamente a função e a sua inversa. Vou fazer um pequeno gráfico aqui, num instante. Depois, dou-vos vários exemplos de determinação de inversas. Mas quero que fiquem com uma ideia geral. A função liga cada valor do domínio a um valor do contradomínio. A inversa liga esse valor do contradomínio ao valor original, se existir. Vamos representar isso graficamente. Vamos traçar os eixos coordenados. Aqui está o eixo das coordenadas. No caso da primeira função, 2x mais 4. A ordenada na origem é y igual a 1, 2, 3, 4. Assim. E o declive é assim. Tem um declive de 2. Fica algo deste género. O gráfico fica... Consigo fazê-lo melhor. Fica assim. Isto é o gráfico da função. Assim. Então, e esta? Como será o gráfico da função inversa como função de x? Lembrem-se. Resolvemos em ordem a x. E depois trocamos o x com o y. Agora podemos dizer que y é igual a f inversa de x. A ordenada na origem é menos 2. 1, 2. E o declive é 1,5. O declive é 1,5. É assim. Vou traçar a reta. A reta fica assim. Qual é a relação entre estes dois gráficos? Parecem ter alguma relação. É como se fossem a reflexão um do outro. Isto torna-se mais claro se traçarmos a reta y igual a x. A reta y igual a x é assim. Vou fazê-la tracejado. A reta y igual a x é assim. Esta é a reta y igual a x. Como veem, a função e a sua inversa são o reflexo uma da outra em relação à reta y igual a x. Espero que isto faça sentido para vocês. Aqui, nesta reta, vou dar-vos um exemplo simples. A função, quando pegamos em zero, f de zero é igual a 4. A função aplica zero em 4. A função inversa. Se calcularmos f inversa de 4 é igual a zero. É o mesmo que dizer que a função inversa faz o 4 corresponder a zero, que é precisamente aquilo que se esperava. A função leva-nos do mundo x para o mundo y. E depois trocamos o x e o y quando calculamos a inversa. Por isso é que são a reflexão relativamente à reta y igual a x. Assim, neste exemplo que acabei de vos mostrar, a função leva-nos de zero para 4. Vou usar a cor que usei para a função. A função leva-nos do zero para o 4. Isso é a função. f de zero é 4. Vê-se isso aqui. Vai de zero para 4. E a inversa leva-nos de volta de 4 para zero. A inversa de f leva-nos de 4 para zero. Vimos isso aqui. Quando calculamos 4 aqui. 1 meio vezes 4 menos 2 é igual a zero. Nos próximos vídeos, vamos fazer mais exemplos para que vocês entendam como se resolve isto. e consigam fazer os exercícios sobre inversas que estão na nossa aplicação. E aí vencer e e a e a